Salve coxsauce Isso é o que? O que é isso? Ai Ai Caralho Hop momento Como que está funcionando? Não, não é possível Não é possível Não é possível O que você diz? 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 Não, não é possível Não é possível Não é possível Não pode 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 Então você quer ouvir Então você quer ouvir Não pode Não pode Não pode Não pode Obrigado.